A coisa deu um 360 graus, tão grande, tão intenso, tão forte, que vai ser muito difícil as coisas permanecerem do jeito que está. E vamos lembrar, estamos apenas bem na pontinha do iceberg, com muitas mais informações secretas que estão sendo reveladas pelo jornalista Glenn Greenwald. Lembra que eu falei aqui no canal, que tudo que ele iria divulgar, num final de semana ele ia trazer mais bombas? Foi o que aconteceu. Gente, os caras queriam levar jagunço para os Estados Unidos para capturar o Alan dos Santos. Olha se tem cabimento. A democracia. Jagunços ia entrar num avião e pegar o Alan dos Santos e trazer para cá, nos Estados Unidos da América. Meu Deus do céu. A gente vai passar todas essas notícias. O Glenn novamente trouxe aqui folha de São Paulo repercutindo. A esquerda, vocês sabem muito bem, está em desespero, porque eles sabem, sabem. A permanência de Inácio no Palácio do Planalto realmente depende de outros fatores. Ele não tem popularidade. Ele não é nada. Não é nada. A militância dele se resume a meia dúzia de gato pingado. Enquanto o Bolsonaro, nós que estamos aí em campanha, estamos vendo. Quando a gente chega em todos os lugares, as pessoas que nos conhecem já sabem. Mas as que não conhecem sabem. A gente está com o Bolsonaro. Meu Deus do céu. O povo faz realmente toda aquela festa. É uma apoteose. O homem realmente é tudo que a gente fala aqui. O nome dele é, meu Deus do céu, uma força sobrenatural. Sobrenatural. Vamos passar todas as notícias, tudo que de fato está acontecendo. O Domingão vai estar recheado de notícia a respeito da política. Notícia aqui que não falta. Solta o dedinho aí no like, ajuda aqui no engajamento. Já aproveita. Compartilha esse vídeo. E deixa o seu comentário aqui. É importantíssimo. Porque as pessoas estão todas descobrindo tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu nesses últimos tempos. Estão descobrindo tudo agora. Tá bom? Tenho aqui aquela opção maravilhosa. Para você ter mais liberdade financeira. Poder trabalhar. Ganhar dinheiro. de maneira maravilhosa, honesta, íntegra. E automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter vai ser importante para a sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você, trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, o curso serve justamente para isso. Para que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu estou colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês, e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu estou passando aqui para vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro. Nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto para ele como para a sua família? Por que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui para mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos vai ser o divisor de águas na sua vida. Para essas pessoas, todas foram. Para você vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui para vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. Está aqui no primeiro link da descrição para você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Fechou? Começando com notícias e informações, meus amigos. Nós somos candidato pelo PL aqui em São José do Rio Preto. Estamos representando o partido do presidente Bolsonaro como vereador aqui da nossa cidade. Junto com o presidente Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, o nosso querido coronel Fábio Cândido, o escolhido do presidente Bolsonaro com o nosso vice, o Fábio Marcondes, para representar São José do Rio Preto. O convite honroso para poder fazer a diferença na nossa cidade, uma das eleições mais importantes do nosso país. Uma das eleições mais importantes, porque eu quis definir agora, vai ser definido em 2026. E com todas essas mensagens, vazamentos saindo, eu falei aqui para vocês, é Bolsonaro vai estar lá em 2026, sim. E vai precisar de cada um de nós. Tudo começando agora. Estou extremamente honrado de poder fazer parte. Imagina, meus amigos. Meu Deus, nunca passou na minha cabeça que a direção do PL, o pessoal, tudo acompanhava a gente. E vamos fazer acontecer aqui. Tudo começa na nossa cidade. E a gente vai conseguir chegar lá, sim. Vamos conseguir. Porque já tem todos esses elementos aí, já estão tudo apavorados. Apavorados, porque sabe, realmente, o propósito nosso é trazer Jair Messias Bolsonaro de volta e também conseguir consertar todos os problemas da nossa cidade administrada por esses elementos de sempre. Está na hora de renovação. Está na hora de realmente fazer acontecer. Vamos lá, então. Olha aqui, o Glenn Greenwald, grande jornalista, né? É, era da esquerda. Ele é da esquerda, mas ele é justo. Agora a gente vê claramente, é um jornalista, Prêmio Pulitzer. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando o STF deu a Moraes o poder de censurar a eleição de 2022, tudo sem processo, Carmen Lúcia reconheceu o quão perigoso que esse esquema era. Colocou hoje isso aqui. Mas ela enfatizou que esse poder iria expirar exatamente em um dia depois da eleição. Moraes não tem base legal para censura contínua. E aí ele postou esse vídeo. Era nove e meia da manhã. Ele relembrou a fala da Carmen Lúcia. Vamos lá ouvir. Né, ministra? Um caso extremamente grave porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E, neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados. O ministro relatou, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico. Você vê, né? Não se pode permitir a volta da censura e nós estamos há quanto tempo com a censura aí, né? Por quê? Com respeito, com cordialidade, com realmente maturidade, sem descambar para xingamentos, Essas coisas nunca vai dar certo. Mas nós somos os pagadores de impostos aqui. Se nós não pudermos criticar os funcionários públicos que são pagos por nós, tem toda a regalia do mundo. Quem é que vai poder? Não se pode? Respeito, cordialidade. Olha aqui o que está acontecendo. É absurdo isso aqui. Partes, sem sigilo de inquéritos, não citam os pedidos imorais ao TSE. Especialistas apontam a falta de transparência. Revelou isso aqui, hoje, o Estadão. O jornal conhecido como a isentosfera, os isentões. Sempre aquela turma do isento. Está bem aqui. Olha lá. Tudo aqui. O jornal Estadão. Porque os absurdos aconteceram hoje, quando a Folha divulga. A nova conversa entre assessores de Moraes, furiosos por não conseguirem incluir o Alan dos Santos na lista da Interpol. A Interpol, preservando a instituição, a Interpol, a Polícia Internacional, viu que não tinha elementos para prender o Alan dos Santos. Aí foi sugerido aqui, realmente uma barbaridade. Olha aqui, abre aspas. Por isso, esse idiota se sente livre para fazer o que faz. A conversa dos auxiliares de Moraes sobre o Alan. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. É a conversa entre o juiz Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas, assessores do ministro Moraes. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar ele num avião. Isso é gravíssimo. Eles iam entrar em outro país, a vontade deles de entrar em outro país. Olha a democracia. Pegar o... Tem vários nomes para isso. Tudo em nome da democracia, obviamente. Vamos lá, o que significa a palavra jagunço? Jagunço. Criminoso contratado como segurança. Guarda-costas de uma pessoa influente e poderosa. Capanga. Pistoleiro ou cangaceiro. Contratado para matar. Assassino. Esse tipo de pessoa que iria pegar o Alan dos Santos lá, embornar ele num avião e trazer para cá. E as consequências. Olha o que quase eles provocaram. Um conflito internacional, um conflito gigantesco. E tudo isso agora sendo revelado em pleno Domingão. A militância de Inácio está desesperada para poder tentar passar pano. O João Paulo, que é um jurista que coloca, né? Um dos twitters mais absurdos dos últimos tempos. Se a lei não prevê um crime, isso é uma lacuna? E o judiciário pode simplesmente preencher essa lacuna criando crimes que entender que devem ser criados? O artigo 1 do Código Penal já foi revogado, porque esse elemento aqui, esse tal de Caio Barbosa, que é um advogado, advogadozinho aí da USP, que hoje não tem mais força, os da Carta da Democracia. Ele sugere aqui, ó. A resolução do TSE é restrita ao processo eleitoral, não ao período eleitoral. Como ressaltei, há uma lacuna jurídica que a Constituição não age para resolver. Não há nenhum impedimento e as ações tomadas são referendadas pelo STF. O ponto segue sendo que o Twitter, enquanto atua em território nacional, deve acatar determinações da justiça brasileira. E se quiser questioná-las, que o faça nos fóruns adequados. Sim, só que acontece que se não está previsto na Constituição, não tem como os caras querer obedecer uma lei que não existe. Os caras estão falando de um dos homens mais poderosos do mundo, que é o Elon Musk. Você acha que o cara vai fazer coisas a bel prazer que dá na cabeça dele? Jamais, meus amigos. Jamais. Isso é conversa de militante aí, tentando defender o indefensável. Num caso, os caras falam em contratar Jagunço no outro, os caras estão aí felizes e satisfeitos com uma empresa do tamanho do Twitter saindo do Brasil do X. O Nicolas, repercutindo muito tudo aqui hoje, né? Vamos escrever em linhas claras. Ele mandou hoje, às 11h, às 1h10 da tarde, ó. Juiz auxiliar de Moraes desejou sequestrar o Alan dos Santos através de Jagunços, num avião ilegal, e enviar para o Brasil. Não é sobre eleições, muito menos democracia, mas sim utilizar um tribunal como instrumento de perseguição política. A classe inteira política, repercutindo tudo, o presidente Bolsonaro também manifestou na rede social do Elon Musk, o X, era meio dia e meia, mais ou menos, puro suco de democracia, respeito às leis, processo legal e tudo que se vê em todo lugar, que não dão inveja a uma Venezuela ou uma Nicarágua. Ele quer dizer aqui, ó, que o nosso país, a coisa já está pior do que a própria Venezuela e a Nicarágua, com as notícias, né? Novos diálogos revelam irritação de juízes de Moraes com Estados Unidos e Interpol, porque não obedeceu as ordens que estavam incumbidas aí pelo ministro. Os estados falaram assim, não, aqui não tem espaço para isso, não. Esse tipo de crime que vocês estão apontando aqui, isso não é crime, isso aqui é liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos, nós não consideramos isso crime, portanto não podemos deportar esse cidadão que pediu o nosso asilo aqui devido a isso aí. E ainda nós estamos no governo Biden, o laranjão vem aí, que é o apelido Donald Trump, o laranjão vem aí, a coisa vai ficar mais estreita ainda. Eu falo sempre aqui, nós veremos as coisas sendo resolvidas através do campo internacional. Vai ser de fora para dentro. Como que já está acontecendo? De fora para dentro. Onde o Glenn Greenwald está hoje? Nos Estados Unidos da América. É lá que ele está realizando toda essa série de reportagens, juntamente também com o Elon Musk, tomando todas essas atitudes. De não permanecer no Brasil depois de todos esses fatos que estão acontecendo, está tudo muito evidente, claro e transparente. A gente sempre falou aqui, não vai dar bom. O nosso querido Marcel Van Hatten também falou a respeito disso logo nas primeiras horas da manhã quando saiu a reportagem, vamos ver aqui. Dá vontade de mandar um já... Só atualizando aqui, meus amigos, deu uma travada. Vamos lá colocar aqui de novo o vídeo do Marcel Van Hatten que realmente... Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, afirmou Marco Antônio Vargas. Essa é a reportagem de hoje aqui da Folha de São Paulo, comprovando aquilo que eu tenho dito desde que saíram as primeiras mensagens no grupo dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nas matérias da Folha de São Paulo. Esses juízes auxiliares, na verdade, são capangas do ministro Alexandre de Moraes, assim como são os policiais federais que cumprem ordens ilegais. A sociedade processual, aliás, isso aqui é criminoso. O juiz dizer que tem vontade de pegar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido o crime, e dizer que quer agir por fora do processo, que dá vontade de agir por fora do processo, falar num grupo com outro juiz auxiliar, que dá vontade de pegar um jagunço, tá? Pra agarrar o suposto foragido, ou mesmo que fosse foragido, e colocar num avião pra botar de volta no Brasil, isso é completamente legal. O juiz nunca pode sugerir, isso é um pau passar pela cabeça do juiz. Isso aqui mostra como a mentalidade desses auxiliares de Alexandre de Moraes é completamente corrompida, corrupta, tá? completamente fora do devido processo. E por isso, e por isso, Alexandre de Moraes vai cair. E esses, inclusive ele, que estão cometendo crimes, terão de pagar por eles. E esses crimes que estão cometendo são passivos, inclusive, de cadeia, de reclusão. Tem mais essa história aqui, porque aí eles dizem que estão revoltados com a postura da Interpol, e a Interpol não pode. A Interpol tá fazendo aquilo que a Polícia Federal, infelizmente, não fez. Tá defendendo a imagem da instituição. Eu peço aqui, inclusive, pros honrosos policiais federais, que são uma imensa maioria, que hajam, hajam, contra aqueles que estão, que estão enlameando a imagem da instituição. E eu já volto pra questão. Esse deputado é realmente uma pedra no sapato de muitos poderosos. E ele acabou falando absolutamente tudo, tudo que tá se passando nesse momento. É, gente, a coisa não vai dar boa. Já não tá dando boa. Pra eles, óbvio. Porque a sociedade brasileira, eu acredito muito, vai ficar livre de toda essa barbárie que tá acontecendo aqui no nosso país. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!